Nós estamos vendo mais uma criancinha, está vindo com seu pai. Não é o seu nome? É Adriano. Adriano, o que você está achando o negócio que o prefeito Silvio está fazendo aqui? Rapaz, eu estou achando um nosso amigo. Está chique. Melhor vai ficar ainda, né? É. Está aí até de parabéns, viu? Eu tenho até o boné para ele. Viu? Gente boa. Está mostrando mesmo. Homem de palavra, né, senhor? Homem de palavra, assina embaixo. Entendeu? Diz que fazia e fez, né? Falou. Está cumprindo, né? Graças a Deus. Você está feliz que você viu? Estou feliz, estou. Estou feliz mesmo. Graças a Deus, né? O que não tinha, né? Estava... Olha aí. A diferença é que o... Antes, né? Agora, né? Agora está chique mesmo. Está de parabéns e eu tiro o boné para ele.